Fala, Alfa. Você sabe o que é visagismo? Bom, esse é mais um episódio de Barba S.A. Eu tô indo visitar a Barbearia 04. Vou lá falar com o meu amigo Ornelas. A gente vai bater um papo rápido sobre visagismo e ele vai fazer a minha barba. Exatamente, meus amigos. Ele vai fazer a minha barba. Então, fica ligado aí. Você vai conhecer essa barbearia bem bacana aqui no Rio de Janeiro. Bora! Vamos dar uma olhada nesse kit aqui. Bacaníssimo. Cortesia da Barbarana. Que eu vou levar aqui pro Ornelas. Vou botar na barbearia dele. Xampu, condicionador. Balm agora na sua versão de 150ml. Gel de barbear, pós-barba e óleo de barba. Completasso! Chegamos, meus amigos. Acabei de estacionar aqui. Essa unidade da 04 em questão, ela fica localizada na Barra da Tijuca. No setor de lojas do Guanabara, na Barra. Então, você pode usar o estacionamento do próprio supermercado para parar e aí você acessa o setor de lojas e a barbearia fica junto a essas lojas. Só uma observação, eu fiz questão de não utilizar nenhum produto para finalizar a barba para poder vir para cá. Justamente porque ele precisa analisar a minha barba. Ele precisa entender o fio, ver como ela é ao natural para poder sugerir a melhor opção, enfim, melhor corte e também não atrapalhar na hora de realizar o próprio corte em si. Então, eu vim com ela ao natural. Agora é hora que encontramos. Chegando aqui. 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 barbearia a primeira barbearia especializada em barba do rio de janeiro nós temos três unidades é barra da tijuca dentro do mercado big e essas três barbearias são focadas no público de cabelo e barba mas principalmente para barba aquele barbulho que quer entender um pouco mais do seu formato de rosto da modelagem ideal para sua barba ter acesso aos melhores produtos para barba a orientação correta de como utilizar esses produtos você encontra aqui na 04 bom pessoal já estou aqui com hornelas como eu falei lá no início do vídeo a gente vai falar um pouquinho aqui sobre visagismo sobre a importância do visagismo nessa questão do formato da sua barba assim como você vai deixar sua barba visagismo é não é novidade né visagismo ele vem de longa data ele vem de uma escola francesa e foi desenvolvido por philip hallowell que é o pai do visagismo nesse momento mais recente da história o que direciona o visagismo hoje é aquela velha entrevista com o cliente o visagismo não se desenvolve numa única vez na barbearia é um processo que vai evoluindo então você vai entendendo um pouco da rotina do cliente você vai entendendo é como é que o cliente se cuida né qual é o tipo de temperamento do cliente qual o tipo de roupa que ele gosta de usar então tudo isso vai compondo o visagismo até você chegar na somente na questão de cabelo e barba então aí você vai fazer uma avaliação de formato de rosto na melhor modelagem de barba pra barba dele né do melhor estilo de cabelo então toda essa análise é o visagismo então ela não é puramente de sentar na cadeira e fazer uma análise somente de simétrica ou de ângulo é um processo que vai evoluindo a cada visita do barbudo na barbearia é uma coisa que leva em consideração até a sua rotina de área justamente faz também você tem quantas vezes você toma banho por exemplo você lava a sua barba perfeito é a se você é um esportista é a se você é uma pessoa que tem que tenha é liderados nessa você de repente é um gerente de empresa se você quer uma imagem é que tenha mais foco e passe uma imagem de liderança tudo isso você consegue construir através do visagismo por isso que eu costumo dizer que não é somente na primeira visita do 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 cliente é você vai desenvolvendo a cada vez que você vai conhecendo você vai é formulando esse visagem ou seja essa imagem que esse cliente deseja ter e que a imagem real dele né então se ele é um cara descontraído a gente pode ter um cabelo mais desfiado a gente pode ter um cabelo mais descojado é um cara mais sério a gente vai entender isso e trazer também essa seriedade para o corte barba de cabelo dele então você está me dizendo que você consegue é através de um acho que um questionário básico em uma troca de perguntas de informação né e uma análise do meu rosto enfim assim assim você consegue é direcionar o que seria é um forte mais interessante pra mim perfeito leão assim você é um cara que te acompanha você tem um estilo você de esportista né você já tem um estilo próprio só que tem muito cliente que não tem cliente que ele vai na barbearia e o estilo acaba sendo do barbeiro né às vezes aquele lugar que corta o cabelo bem baixinho ou então às vezes aquele corte que é sempre é moderna demais para aquele tipo de pessoa então o visagismo vai construindo a através das características daquele cliente a imagem ideal para aquele cliente então às vezes ele passa uma imagem muito moderna com um topete muito grande ou então às vezes com uma barba muito modelada e às vezes ele trouxer uma barba mais arredondada um pouquinho mais curta mas sem deixar a barba de lado um cabelo mais conservador ele vai passar mais a imagem que ele deseja ou mesmo o contrário às vezes ele ficará usando o cabelo super baixinho uma barba serrada e se ele construir uma barba maior um maxilar mais quadrado ele vai passar uma outra imagem para as pessoas que o cercam então essa construção fazem com que você mostre empoderamento você pode mostrar que você é uma pessoa mais tranquila né tudo através dos ângulos que você vai utilizar ou no cabelo na barba legal bacana isso é uma coisa que eu tenho feito bastante que é experimentar mas eu não tenho essa noção existe tudo que você tem de visagismo para identificar melhor isso então eu vou na tentativa e erro né e assim cada vez os barbeiros estão mais procurando informações e se especializar nesse sentido né porque a barbearia é um negócio longíquo então se você comprou vai construindo junto com o cliente uma imagem para aquele cliente é a possibilidade daquele cliente permanecer durante muito mais tempo com você como cliente e na sua barbearia é o ideal para ambos né tanto para o negócio quanto para a construção de imagem do cliente verdade com certeza bom então vamos lá a gente vai fazer o barber spa né a gente vai primeiro cortar o seu cabelo depois a gente vai fazer a barba e vai fazer o barba spa que é um processo de limpeza profunda revitalização da pele ele termina com uma máscara de ouro que é o ponto alto então Bom pessoal, a gente acabou o corte do cabelo E agora a gente vai entrar na parte do spa E o Ornelas vai explicar um pouquinho aí como é que vai ser esse procedimento O que a gente vai fazer? O que é o barba de spa? É um processo aqui, a gente não tem barba simples e barba completa como algumas barbeias Toda barba é barboterapia O cliente que entra, ele vai fazer a barba com os melhores produtos Com a toalha quente, não a toalha no micro-ondas Uma toalha no steamer que fica aquecida a 90 graus no vapor o tempo inteiro Depois de todo o processo de modelagem da barba, da barboterapia A gente vai fazer o barba de spa, que é uma revitalização da pele Então são produtos de estética A gente faz uma limpeza profunda Para tirar a agressão que a pele sofre no dia a dia De poluição, de coligem Para quem anda de moto, para quem está aí no dia a dia andando na rua Ela revitaliza a pele, cuida da pele Para que ela esteja sempre bem cuidada Revitalizada para sofrer novamente essas agressões E no final a gente faz uma máscara de ouro Que além de ser calmante da pele Ela dá um brilho especial na pele Tá bom? Legal, bacana Bora Legal, bacana Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.